Bom gente, vamos lá, olha, esse aqui é o segundo vídeo falando sobre microfone para leigos Deixa isso aqui bem claro, tá? Para a pessoa que não entende nada, então para você ter uma noção pelo menos Então no vídeo anterior eu estava falando sobre a questão dos microfones dinâmicos Que eles são a bobina, então vamos aqui explicar para vocês Por que vocês não devem ligar o microfone dinâmico num celular, numa câmera de ação No qual eles foram projetados para trabalharem com microfones de eletretos, né? Ou condensadores, como estão sendo chamados hoje, tá? Mas vamos lá, deixa eu desenhar aqui rapidamente aqui, né? Vou botar aqui para você entender, tá? Então isso aqui é uma bobina, ó Uma bobina, tá? E aqui uma bobina e temos aqui Deixa eu ver se eu tenho um auto-falante por aqui, tem aqui, ó Tem até um pequeno e um grande aqui Vamos pegar esse grandão aqui, ó Isso aqui pode ser usado como um microfone Se você ligar aqui, ele vai só que vai ficar com som horrível Porque ele é muito duro Mas a ideia, o princípio é o mesmo Você tem uma bobina, só que no valor de 8 ohms E essa bobina daqui, dos microfones Elas são normalmente de 600, tá? 600 ohms é essa bobina daqui E tem aqui a película Eu vou botar essa película aqui com essa cor azul aqui, ó Aqui é a película, tá? Ó, a película que calta presa Então a película do auto-falante aqui é de papelão É simples, você já deve ter brincado ou aberto o auto-falante aqui Então quando você coloca energia aqui E dependendo da polaridade A película vai para frente ou para trás Por quê? Porque ela também tem aqui Um imã Um imã permanente, tá? Ela tem um imã permanente Então você tem uma bobina Então para a gente exemplificar Vou pegar aqui esse rolo de barbante Faz de conta que isso aqui é o imã E temos a película Que fica aqui em cima E a bobina Que ela trabalha assim, ó Trabalha aqui, dessa maneira A bobina Então como isso aqui é um imã Quando você coloca energia positiva e negativa aqui Vai criar um campo magnético Que dependendo, é óbvio, né? Você sabe que no imã As polaridades iguais se repelem E diferentes se atraem Então é isso que faz a bobina subir É isso que faz o auto-falante Produzir o som, tá? No caso aqui é o inverso Ele vai, nós vamos falar A bobina vai se mexer Vai vibrar E com a vibração da bobina Passando pelo imã Ela vai fazer o contrário do auto-falante Ela vai gerar uma pequeníssima energia De onda sonora Então o que que acontece? Você tem que entender esse princípio Para você não fazer a besteira A André Teve uma pessoa que falou assim Ah, eu coloquei direto e não percebi nada Não, não é possível Vou explicar por quê A bobina de um microfone Ela só vai vibrar Por exemplo, eu estou falando aqui agora E estou usando aqui um microfone de eletrito Ou condensador O microfone de eletrito e o condensador Tem o mesmo princípio Só depois Nas partes Outras partes aqui não Ele trabalha por variação capacitiva Tá? Isso aqui é outra coisa Agora aqui é por variação de as ondas sonoras Tá? As ondas, né? Vamos botar aqui uma Uma pessoa horrorosa aqui gritando Pronto Uma pessoa horrorosa aqui gritando E as ondas sonoras Ela vai Tá horrível, né? Ela vai bater aqui Na, na, na Nesse plásticozinho Eu tenho um aqui Em algum lugar Eu tenho até um plástico No alto-falante Que é melhor para ver Meio que tem que ter um alto-falante Mas eu não estou lembrando Onde é que está Então ela vai vibrar E como a bobina Entra e sai Em volta do ímã Ela vai gerar uma pequena energia Então se você pega Um seu equipamento Seja o que for Pega o seu celular aqui Isso aqui é um celular E você pega Esse microfone E pluga nele Tá? Vou fazer assim E pluga nele Aqui sai 1,8 ou 2 volts Dependendo do celular Justamente porque Ele está, gente, pensando Porque ele não pensa Que você vai plugar ali Um microfone de letreta Ou um condensador Tá? Então ele vai Uma energia Então quando a energia Vai entrar O que vai acontecer? Ela vai Travar Vai travar a película Vai travar a película Então quando você fala Ah, André Mas não percebi não, André Percebe sim Em termos de sensibilidade Você está colado em cima Talvez você ache que não Ah, estou falando aqui Está saindo som, André Mesmo com energia Mas se você for colocar E fazer uma medição Tipo Com ou sem a energia Você vai notar Que o som vai cair Porque a película Já está dura É como se alguém tivesse Você pega o alto-falante Que está lá tocando O que acontece Se você bota o dedo No papelão No cone do alto-falante O som vai desaparecer Ele não está vibrando Você vai baixar o som Se você segura Ele não vai vibrar Se não vibra Não vai vibrar As moléculas do ar Não vai chegar Nos nossos tímpanos É a mesma coisa Que o contrário O microfone Então não se deve pegar Um microfone dinâmico E ligar em um equipamento desse É aí Onde entra Aqui no fio Ó No caso No caso De um microfone Desse daqui De cápsula dinâmica Se é ligado Se é ligado em um celular Você tem que colocar Aqui um capacitor Tá Seja um capacitor Eletrolítico Seja um capacitor De empreite O capacitor aqui Ele é um Acoplador E desacoplador Ele está acoplando Acoplando É Esse O microfone É o seu equipamento Está desacoplando A energia Porque a energia Não vai voltar Ela não vai passar Ela vai passar uma vez só Aqui Só isso Depois acabou Não vai ficar forçando O microfone No caso de um celular Se você fizer isso Como eu já expliquei Em outros vídeos O celular não vai detectar O microfone Ele tem que ter Uma resistência Normalmente Vou colocar assim Deixa eu botar aqui Com outra cor Ele tem que ter Uma resistência Normalmente Aqui Do lado de cá De 4,7 Normalmente 4,7 Ou 7 Ou 10 4,7 Ou 7 Alguma coisa Daí para cima Porque é isso Que manda Para os que tem Aqui ainda Aquele plug P3 Porque eu uso Aquele plug E não usa USB Então ele tem Que ter Essa resistência Aqui para o celular Detectar Se você tirar Essa resistência Ele não detecta nada E não habilita O microfone Que deveria funcionar Pode ser que até o teu celular Consiga Mas normalmente Ele falha Aí você tem que ter Essa resistência Aqui no cabo Eu já mostrei isso aqui Só que tinha 4,7 Não Acho que é 7, alguma coisa Eu tenho um vídeo aí Que eu vou colocar aqui no card Para aparecer aqui no card Eu falando Explicando como é que é isso aqui Então Mas o que eu quero mostrar Para você Nesse vídeo de hoje É que você Não deve ligar Um microfone Assim como Assim como Se você pegar Um microfone de eletrito Ou condensador E plugar numa mesa de som Que não tem Phantom Power Ou seja Não sai energia nenhuma Ela foi produzida Para funcionar Com microfones dinâmicos Ele vai ficar mudo Porque falta energia Para fazer ele funcionar Porque ele é um microfone Ativo E não passivo Esse aqui é um microfone passivo Aí ele torna-se ativo Como eu já mostrei no outro Né Num que eu tenho aqui Que está aqui dentro Nesse daqui Eu embuti Que eu não vou soltar Isso aqui não Eu embuti aqui dentro Um pré-amplificador Que eu também ensino Aqui nesse meu canal Um pré-amplificador Para amplificar ele Aí ele já depende De energia Se eu pegar Esse microfone dinâmico E plugar numa mesa Ele não vai funcionar Por quê? Porque tem um pré-amplificador Aqui dentro Que precisa da energia A energia que sai do celular Ou da câmera de ação Eu espero que isso tenha Ficado claro para vocês É o vídeo número 2 Repito Esse vídeo aqui É para leigos Ok? Muito obrigado Pela sua atenção Poste embaixo As suas dúvidas Se você tem dúvida E eu continuarei A abordar esse assunto Mas vou fazer a continuidade Tá ok? Tchau Tchau Tchau